Você quer uma prova que o homem com quem você está sincero? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar Tem uma coisa que você precisa ver, precisa saber Pra ter certeza que ele é sincero Então quem eu sou? Eu sou Florian, sou francês Por isso que eu tenho esse sotaque E aqui nesse canal eu vou te ajudar, ajudo as mulheres A fazer o homem que elas têm na cabeça se apaixonar E a fazer que você tenha um relacionamento saudável Saber como atrair homens de valores Então, primeiro se inscreve no canal Se você quer continuar, ou até Se você quer, porque continua, não sei Até uma vida amorosa, saudável Eu tenho um vídeo, eu tenho um convite pra você Eu fiz um vídeo de 40 minutos Que eu não posso colocar no YouTube Porque ninguém vai assistir um vídeo de 40 minutos Que está lá embaixo Que chama Como entender a mente do homem O homem tem maneira de ser apaixonado De maneira diferente de uma mulher Como você nunca teve um curso de relacionamento Às vezes você não entende isso Não sabe como se relacionar com homens E faz com que você não tenha um relacionamento saudável Porque você não entende como você pode entrar na mente do homem E fazer ele se apaixonar pra você Então vai lá ver esse vídeo de 40 minutos Que chama Como entender a mente dos homens Então, como saber que o homem é sincero? Difícil, né? Primeiro você tem que entender Como vai funcionar o ciclo, o ritmo De um homem se apaixonar Essa é uma das coisas que eu explico mais no vídeo de 40 minutos O homem normalmente, quando ele vai se apaixonar Quando ele vai ser muito interessado pra você Que ele vai entrar dentro do relacionamento Tem que entender que ele não se apaixona pra você É triste Ele se apaixona pra imagem que ele tem de você A expectativa que ele tem de imaginar você com ele Então ele vai ter um pique muito alto De muita intensidade Quando você tá um pouco fria Ele se imagina que você é uma mulher difícil Uma mulher maravilhosa Pode ser que você, é claro que você Mas ele está imaginando uma coisa que ele não conhece Não te conhece Ele tá imaginando coisa Homens são crianças Nós gostamos de imaginar coisas Então ele tá lá, no pique Depois, ele vai transformar essa paixão Essa vontade Por os medos dele De, ah, mas será que o que eu tô vendo é a realidade? Ele vai ter esse tipo de dúvidas, claro Porque ele tá fazendo um filme na cabeça dele Então ele quer saber se o filme é uma realidade Então ele vai ter, ele vai cair muito Quando você tá começando Você tava aqui Quando ele tava aqui Agora vocês estão aqui Você tá começando a gostar dele A ver que poderia funcionar E ele tá lá embaixo Com dúvidas E depois ele vai voltar ao mesmo nível que você Primeiro você não sabia disso, né? Sempre faz assim Por isso que os homens se afastam Porque eles estão com dúvidas Quando você começa a querer ele Porque você não vai querer a mesma coisa que ele No mesmo ritmo Então Primeiro, vou te falar uma coisa Se você tem muita dúvida sobre a sinceridade dele Muitas vezes, como você mulher É um senhor muito ruim Porque se você precisa saber se é um homem sincero É que ele não passa a sinceridade Você é mulher Você tem muito instanto Normalmente vocês sabem das coisas Então Esse Eu acho que já é um senhor Um pouco ruim Mas vamos lá A única coisa Que você precisa ver No homem Para ter certeza que ele é sincero E você tem que verificar se os actos deles Têm coerência Com o que ele fala Se ele fala Eu gosto de estar com você Então ele deveria passar todos os momentos Que ele gosta E que ele tem disponível Ao máximo ele vai passá-los com você Tem que ter coerência Se ele fala que ele Não vai te trair Ele não pode estar conversando Contra as mulheres Sabe Tem que verificar isso Então Você tem que entender Que o momento Você vai se apaixonar Ele vai baixar um pouco Porque ele está vendo mais coisas Porque você está deixando ele De ver como você realmente Que ele estava te imaginando Então vai ter um outro período Depois de estabilização Mas nesse momento Você está precisando ver se O que ele fala É coerente Com o que ele faz Então você precisa Controlar suas emoções Vamos controlar o momento Para ter a mente aberta Pronta Para estar observando O que ele faz E não o que ele está falando Deixa ele falar Mas verifica o que ele faz Por exemplo Ah meu amor Eu gostaria muito De estar com você hoje Mas estou trabalhando Muito Às vezes é uma realidade Porque o momento Eu já falei disso Dentro de um vídeo Mas normalmente O homem se destabiliza muito Quando ele encontra Uma mulher que ele gosta Porque ele vai Parar de trabalhar muito Parar de ir na academia Parar de ver os amigos Parar de ver a família E tem um momento Ele vai voltar Até esse ritmo Então pode ser Que ele precisa trabalhar Mas se ele começa A sair muito com amigos Tem menos tempo com você Vai ter um momento De adaptação Mas todos os extremos São ruins Sabe E se realmente Ele te fala Não eu gostaria De te ver Mas por fim Ele tem outra coisa Para fazer à noite Esse é Que ele não é sincero Está entendendo a coisa Você precisa ter Essa maturidade Para observar Se você gostou desse vídeo Esse vídeo te ajudou A ter um passo E a saber realmente Como saber ser um homem É sincero Me deixa um comentário Embaixo Que vai me ajudar muito O YouTube gosta muito Muito de comentários Então deixa um comentário Me dá sua opinião Lá embaixo Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E vai lá ver Esse vídeo de 40 minutos Quando você tem um tempo Porque esse vai mudar Sua vida amorosa Se você entende Como funciona um homem E a mente tem um homem Tchau, tchau Te desejo muita felicidade E te vejo Para o próximo E... Tchau, tchau